Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, vamos mostrar pra vocês o nosso primeiro pedido de sex shop. Sim, gente, aqui na loja agora vai ter produtinho de sex shop. Aqui como a gente vende maquiagem, vende roupa, lingerie, as clientes sempre perguntavam, vocês tem produto de sex shop? A gente sempre falava que não, mas de tanto o pessoal procurar, a gente resolveu fazer um pedido aí pra testar e vender aqui na loja. Chegou o cliente aqui na hora que eu tava gravando pra vocês e continuando. Então é isso, venha ver o que veio na nossa primeira caixa de produtos de sex shop. O que tiver faltando, a gente vai agregando aos poucos, de acordo a saída, né? A gente vai pedindo aos poucos. Então, ó, vem comigo e venha conferir tudinho aqui com a gente. Chegou essa mercadoria aqui pra mim. Conforme a cliente for pedindo mais produtos, a gente vai trazendo mais novidade, tá? Então, a gente pediu ó, a gente pediu óleos, gel, um produtinho de cada. A gente pediu também sabonete íntimo. Esses ovinhos aqui, ó, que ele é bem falado. Vai tá tudo postado no Instagram da Estela Make, eu vou postar por lá. Se você ainda não segue o Instagram da Estela Make, eu te convido a seguir. Ó, veio também esses anel peniana aqui, ó. Que eles são bem procurados. Pra você ficar mais por dentro, assim, mais detalhadamente, você segue por lá, viu, gente? A gente pediu esse modelo de vibrador aqui, que é o vibrador golfinho. A gente vai começar com esse mais básico, até pra fazer um teste aí com a mulherada, né? Pedimos poucas unidades de cada. Então, você que tá assistindo esse vídeo, ou se acompanhar lá pelo Instagram da Estela Make, já garante, viu, porque veio poucas unidades de cada. Então, eu vou mostrar aqui por cima o que que a gente pediu, tá? Já, se você não segue as redes sociais da loja, eu vou deixar aí na tela pra vocês ir seguindo. Não se esqueça, gente, de assistir o vídeo e se inscrever no canal, tá? No canal. Se inscreve, curte aí, compartilha pras amigas. Ó, esse gel aqui, ele é bem falado, que é o Xana Louca. Ele é bem faladinho. Acho que a maioria dos sex shops tem deles. A gente trouxe, trouxe um pouquinho de cada. Eu acho muito engraçado, é os nomes. Ai, ai, esses nomes são bem engraçados. Gente, esse aqui é o que? Aromatizante bocal. Ó, bolinha. Veio a bolinha da Xana Louca também. Veio mais bolinhas. A caixa veio recheada, viu? Depois a gente pode tá aí fazendo uns testes aí. Não sei como que vai passar esses testes aí, não. Mas, ó, tô doidinha. Gel massagem estimulante. Gente, eu preciso estudar isso aqui, viu? Eu preciso estudar pra passar pra vocês com mais propriedade desses produtos. A gente precisa testar alguns pra saber se o trem vai dar a pena mesmo, ó. Gel beijável. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Ó. O que é que é esse bichão aqui? Vibrador. E, ó, tem mais produtos aqui. A gente vai organizar ali, ó, Rebelde sem calcinha. A gente pediu mais. Foi, assim, gel e lubrificante, que são os mais pedidos. Mas a gente vai acrescentar depois prótese. Mais opção de vibrador. A gente tá começando aos poucos, né? Até pra ir testando o nosso público. Ó. Ó, ele beijado. Então é isso aí, gente. Segue nas redes sociais lá que eu vou mostrar cada detalhe pra vocês, tá bom? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aqui a opinião de vocês. É muito importante pra gente. Deixa também indicações, temas de vibrador. vídeo aqui pro nosso canal do YouTube. Que a gente pode tá gravando e trazendo aqui pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.